A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará torna público a abertura das inscrições de um novo concurso público. As inscrições devem ser realizadas a partir do 17 de abril de 2023 a 5 de junho de 2023. O concurso público terá validade de um ano. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.